Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog sábado, pra variar estamos no carro Estamos indo deixar a amazinha nos meus pais, porque a gente tá indo pra cruzeiro Aniversário de um amigo antigo do Diego Currila, não é isso? Jorge Currila Jorge Currila? E ele é tio da Cintia? Tio da Cintia Ele é tio da Cintia, Cintia é a mulher do Joafran, que também é um amigo do Diego Então vocês vão nos acompanhar, vem com a gente Preparadinha aqui no frango assado, galera que me acompanha, acompanha a minha família Sabe que aqui vem de uma Carolina, que eu sou apaixonada E só vende aqui no frango assado, aí eu pedi pro Diego pra gente parar pra comprar pra ir comendo Vencemos aqui, vai fazer xixi? Oi? Vai fazer xixi? Não Não? Ai gente, meu cabelo tá estranho Comer a Carolina, eu sou cara Carolina Diego comer um pãozinho de queijo Ah, vou mostrar aqui pra vocês Mostrar aqui pra vocês É bem grande, ó Bem bonito também Franguinho, sabe? Ah É aqui, ó Aqui, são essas carolinas que eu gosto Deixa eu ver Quero pegar umas maiores, essas estão muito pequenininhas Deixa eu ver se do outro lado estão mais bonitas Ah, elas estão pequenas Ah, tá meio aberta, né? Ah, tá aberta essa daqui Tá meio aberta Quero uma Essa Vamos Você não vai pegar nada? Não Só tem um caixa aberto esse? Ah, a gente pode ir no autopagamento também Carolina comprada com sucesso E também o... Como que chama esse negocinho aqui, amor? A base do... É a base, né? É, o carregador Que a gente tava assim aqui De cinzeiro de... De isqueiro, né? Que antigamente o pessoal usava... Nem tem mais acendedor, né? Tem carro que não veio mais É, esse não veio Esse tá só o buraco Não tem mais aquele negócio Porque... Foi um monte de dois volts Isso Eu tinha um aqui, gente Mas ele tá quebrado Mas até que ele durou bem Eu comprei numa viagem Durou uns três, quatro anos Pelo menos, ó Mas agora quebrou E aí esse aqui Que também tem pra colocar USB Ele não tava carregando Tava só mantendo Porque aqui, na verdade É pra você colocar no som, né? Que ele tem o Bluetooth E também tem o cabo Caso você queira colocar É... Como você queira colocar aqui? É pendrive, não é? Que fala? Caso você queira colocar Mas enfim, é isso Agora O meu tá carregando Você tá carregando? O meu tá Tá? Isso Ótimo Aproveitar aqui, ó Gente Vocês gostam também De curiar as coisas? Daqui eu trouxe de viagem É aqui Sabe aquele famoso Alkingel? Então Esse não é o Alkingel Ele é um creme Em... Tipo com álcool Bactericida Então ele não resseca as mãos Ele tem uma consistência Bem diferente Ele é consistência de creme Óbvio E ele fica muito perfumado Eu não trouxe mais Porque eu achei meio caro Se eu não me engano Acho que eu paguei uns 30 dólares 28 dólares Eu acho caro, né? Não sei se vocês acham Mas enfim Deixa eu mostrar a consistência pra vocês Oi? Ó Aqui é consistência Então vai ser aquele Alkingel Que geralmente resseca as mãos Esse daqui é um creme Pra você sanitizar as mãos Legal, né? E é bem cheirosinho Aí eu deixo ele É daquela marca Bath and... Como fala? Esqueci o nome Cadê? Cadê a marca? Aqui Bath and Body Works Gente, olha o arco-íris Que lindo Estamos em cruzeiro Já tem uns 5 minutinhos Mas eu tava gravando stories Pro Instagram Acabei esquecendo de mostrar A entrada da cidade pra vocês Tinha entrada da cidade? Bonita alguma coisa? Um arco? Alguma coisa? Um portal? Não percebi também Que o Diego tá seguindo aqui O Waze O Google Maps Não sei Estamos indo para o sítio Do Currila O sobrenome A gente vai pra casa Da sogra dele Jorge Currila Jorge Currila é sobrenome Então Currila é sobrenome Chegamos aqui Esqueci de mostrar Porque a gente tava Cumprimentando todo mundo Viemos ao mercado Comprar carne Pra fazer um churrasco Ali o Joafran Assim tinha a mulher dele E o Currila aniversariante Foi pra aniversário dele Que nós Viemos para a cruzeira Porque eu falei Que a gente chegou A gente não conseguiu mostrar Que a gente tava Cumprimentando todo mundo Tô gravando vlog Pro meu canal Por ele, gente Que o Diego Sempre fala Ah, meu Deus Tem que ir lá Tem que ir lá Conhecer o Currila No aniversário dele Foi surpresa, né? Gostou da surpresa? Segura aqui, ó Pra você ver que beleza Olha que maravilha Recebeu o povo de Morgê Aqui em Cruzeiro É uma alegria imensa Ai, que bom Muito obrigada E a gente veio agora Comprar a carninha Pra fazer um churrasco Ó, gente Que legal Com a umidade Você vai adorar esse baraná É? E ele é daqui? Recomendação do Currila Que legal É o melhor guardar que tem Pode provar, então Qualquer um que te vier aí Esse é o melhor Ah, gente Aqui vamos provar, então Adoro provar coisa nova Nossa, o mercado aqui, gente Aproveitando pra falar Que mercado bonito Tô apaixonada pelo mercado Adoro mercado, né? Vocês que me acompanham Adoro fazer uma companhia no mercado Adorando, é que lindo Mercado Viemos aqui comprar gelo Porque lá não tinha E acho que comprar mais algumas bebidas Que lá não tinha gelada também Adega, né? Toda cidade tem adega, gente Tô aqui no calco Tô com preguiça E eu quis comprar aqui Um salgadinho pra ir beliscando Ele comeu quase que tudo Sozinho Não gosto não Muito forte Ó, o Diego tá aqui Fazendo churrasco O Jofran tá palpitando Né, Jofran? Não precisa de mais carvão Não precisa de mais carvão E o Diego tá colocando Mais um pouquinho Mais um pouquinho E pro mim coloca a leia Leia? Acendeu aqui Tomando quanto de churrasqueira, né, mano? Oi? Tomando quanto de churrasqueira Você? Na função Ó, vou mostrar aqui pra vocês, gente Ó quanta planta Que legal Falei que tô boba Ó o tamanho dessa couve aqui, ó Aqui tem cebolinha Tem peixinho Sabe aquilo que o pessoal frita? Os veganos? É isso daqui Que é peixinho Nunca comi E isso daqui é um pé de manjericão Olha o tamanho Do pé de manjericão Que... Tô boba A idade chegou, meu povo Tô apaixonada pelas plantas Aqui a mesa Saladinha De alface Uma salada de maionese Farofinha Vinagrete Meu arroz E aí, Cícii, o que você fez? Eu? É Já comeu um pouquinho Já comeu Acabei de fazer uma pratinha aqui, gente Arrozinho Comidinha Diego fez um lanche Socolírio? Acho que ficou no carro, né? Vou botar no seu bolso Você colocou na minha bolsa? Não Só que você colocou e eu não vi Porque você não me deu, não O que você me deu foi o meu prazol Ficou pronta agora Para todo mundo com mais Não vá Eu já Já foi então Vou botar pra você Não, bom É o seguinte É verdade Você é Venério O meu tio Quinta Pai da Kelly Pai da Kelly Da minha tia Da minha premeja Não, não é Essa aqui não é Essa aqui não é Foi uma pescareia que eu lembrei Então ele foi pro Mato Grosso Pegou umas férias Trabalhando na Residência Federal E ele foi pro Mato Grosso Com o meu primo Fábio Tava pescando, ô Jorge Jogou, arremessou lá Aí tava descascando Tava pegando um banquinho Banquinho de alumínio, sabe? Você como que é de pesca E ele tava na beira do rio No Araguaia É verdade E daqui a pouco, bicho Ficou só uma laranja Sabe a puta de um jacaré Seis metros de jacaré Jacaré mesmo No Mato Grosso Isso é verdade E ele Primeira coisa que ele fez Remessou o banquinho Você tava no banquinho Remessou a porra do jacaré Não mengulhou a puta O banquinho do cara E começou a vir atrás dele Jogou faca Jogou laranja Engoliu tudo O jacaré ele correu Engoliu meu tio Não, não Isso aqui é sério Isso aqui é sério Não é brincadeira Aí o meu tio quita, né? O jacaré engoliu Seis metros Calma, calma Daqui a pouco, bicho Engajaram meu tio mais Acionaram os bombeiros lá A guarda Do 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 Mato Grosso Pegaram o jacaré lá Gordo pra caralho Aí Abriu Meu tio desaparecido Uma semana já Abriu o jacaré O que tinha dentro? Seu tio Meu tio Com banquinho Descascando a aranha Gente, quinze para as três da manhã Decidimos voltar, né amor? Estou sem sono Não bebi nada Então eu falei Beleza, vamos voltar Poramos aqui no posto Pra comprar uma água Uma balinha Passamos a parecida, né? Quanto tempo mais ou menos Que a gente chega agora? Paris Cida do norte E quanto tempo que a gente chega agora? Dois horas Agora? Dois horas? Não Chega em Mogi? É Dois horas Então é isso, gente Dois horas Estamos em Mogi Chegamos agora há pouco Tomamos um banho São cinco e meia da manhã E vamos dormir Diego já está aqui Encapotado Quase já dormindo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do dia de hoje Que a gente ia dormir lá Mas decidimos voltar Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau